O Brasil, junto com outros 12 países, vai receber do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, um prêmio pelo progresso na luta contra a fome. A premiação será neste domingo, em Roma. Em setembro, a FAO já havia anunciado que o Brasil saiu do mapa da fome. O relatório da instituição indica que de 2002 a 2013, a taxa de brasileiros que não se alimentavam em quantidade e qualidade suficientes caiu em 82%. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome falou sobre as políticas que ajudaram o Brasil a alcançar esse resultado. O que a própria FAO destaca como ações importantes é, primeiro, que nós conseguimos aumentar a produção de alimentos disponíveis para a nossa população. Segundo, essa população agora tem renda para comprar esses alimentos. E a terceira questão é o acesso a alimentos fora de casa. E aí, no caso, o Brasil é um exemplo por conta da merenda escolar. Para você ter uma ideia, a gente consegue alimentar no Brasil 43 milhões de crianças com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o programa da merenda escolar. São 43 milhões de crianças que têm, pelo menos, uma refeição por dia, todos os dias úteis da semana. Isso equivale a uma Argentina inteira sendo alimentada por dia no Brasil com a nossa merenda escolar. Então, essas três frentes foram as que nos ajudaram a ter esse sucesso na superação da fome e poder estar sendo premiado agora, nesse próximo domingo. Segundo o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, para sair do mapa da fome, um país tem que ter menos de 5% da população em situação de insegurança alimentar. O Brasil, de acordo com a FAO, tem apenas 1,7% da população nesta condição.